Ok, bem, nós temos todas as três questões. Todas as três questões! Nós temos todas as três questões! Todas as três questões! Você sabe o que isso significa? Estamos prontos para a nossa... Tinta de pensamento! Obrigado! A Aranhita. E com ela, já temos as três pistas. As três pistas! Já temos as três pistas! As três pistas! Sabe o que é que isto quer dizer? Que estamos prontos para a... Cadê a pensar! Certo? Venha onde ir! There! We have all three clues! All three clues! Yes, so... We have all three clues! All three clues! Oh, yes, we have all three clues! You know what's the time for? Ah, thinking check! Come on!